A seguir no bloco estadual, farmacêutica baiana que produz insulina humana, tem carga de quase 7 milhões de doses do medicamento que precisam ser enviadas por uma empresa na Ucrânia. E tem também as notícias de Bahia e Vitória. E uma homenagem ao cantor baiano Moraes Moreira. Uma boa noite pra você e um ótimo fim de semana.